De 12 anos do fumante médio, da mulher fumante, 10 anos. Nenhuma outra droga faz isso. Imagina, você perder 10 dias de vida já é muito, né? Imagina perder 10 anos, 12 anos. E a verdade, você me deixou chocado. É verdade, o que falo que tem muitas substâncias que são horríveis no cigarro, né? E a gente sempre vê em notícias, vê na caixa do cigarro. Mas eu queria que você falasse o que tem também no cigarro, o que causa, por que é tão maligno o cigarro. É até difícil saber, porque o cigarro tem mais de 4 mil substâncias. A queima do cigarro libera mais de 4 mil substâncias. Nossa. Então, você, e algumas delas, várias delas, são cancerígenas. Você pega essa substância, dá para o rato, o rato desenvolve câncer. Nossa. Então, é uma roleta russa, né? Que você vive, esse câncer pode aparecer aos 70 anos, pode aparecer aos 50. Eu perdi um irmão com 45 anos. Novinho. Nossa, novo. Fumante, médico, fumante, morreu de câncer de pulmão com 45 anos de idade. Você que parou de fumar, não é fácil largar o vício, né? Esse vício do cigarro. Não é fácil largar vício nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Mas eu acho que o cigarro é pior. O que você fez? Ó, vou dar um exemplo para você. Eu atendo em cadeia há muitos e muitos anos, né? Aí, pega, eu agora atendo no CDP do Belém. Que é ali, né? Zona Leste. É, perto da Marginal ali, né? Muito bem. Você pega um menino que sai da Cracolândia. Ele rouba um celular. Vai preso. Sim. Vai para lá. O CDP, os vários, né? O Cadeão de Pinheiros, é assim, o Tatopé, todos são assim. É para você ficar e substituir a detenção, o antigo Carandiru. Você fica enquanto aguarda o julgamento. Aí, depois, tem que ser transferido para uma penitenciária. Então, você pega o menino que vem da Cracolândia. Ele vai preso. Ele está... Eu atendi ontem um rapaz que está 23 anos morando na Cracolândia. 23 anos. Imagina. Um negro, bonito, cabelo branco. 23 anos ali. Ele vai preso. Na hora que ele vai preso, chega na cadeia. Não tem. Cadeia de São Paulo não tem crack. De jeito nenhum. PCC não deixa. Aí, ele fica lá uns dois dias dormindo. Porque eles vêm todos tremunhados da rua, né? Dormem uns dois, três dias. Acorda para comer só. E pronto, já era. Ele esquece do crack. Por quê? Porque não tem crack ali. Não tem do crack. Cocaína é uma droga maliciosa, viu? Porque você não pode ver a droga. O cara, quando é usuário e ele vê a droga, enlouquece. Ele tem uma síndrome do pânico. Você já viram isso, né? A mão fica gelada, o coração dispara. O cara tem a sensação de que está tendo um ataque cardíaco. Alguns têm diarreia nessa hora. O cara tem que correr para o banheiro. Ele não vendo. Ele estando em outro ambiente, ele esquece. Ele esquece. Mas aí eu também penso que ele estando em outro ambiente, ele pode ficar mais maluco ainda. De querer, não? Não, nada disso. Ao contrário. Ao contrário. Ele relaxa. Ele esquece da droga. Ele esquece do crack, mas não esquece do cigarro, meu. Olha que eu tenho experiência com isso, hein? Milhares de presos que eu já vi. E de presas também. O cara para com o crack e não consegue parar com o cigarro. Por quê? Porque o cigarro dá uma crise de abstinência em horas. Minutos, às vezes. O cara fumou. Aí ele está meio nervoso. Quinze, vinte minutos depois, começa a ficar desesperado para fumar outra vez. Isso é crise de abstinência. A minha mãe, se ela ver a carteira de cigarro dela com quatro, ela já entra em desespero. Porque ela precisa comprar outro maço. Mas ainda tem aí. Não, não, não. Vai acabar. É foda, né? Eu falo, que isso, Patrícia? Aí, mãe, está encurtando a vida aí há doze anos? Pra quê? Dez. Mulher, dez. O Draus falou que é vinte anos. Então, para de fumar hoje. E qual que foi a sua tática para você parar? Ah, eu... Foi preso. Estou brincando. Comecei a fumar crack. Ele melhorou. Ele melhorou a piada. Nossa senhora. Aí ele fala, piada? Foi verdade. Não, eu parei assim no estalo. Aconteceu alguma coisa, passou mal. Eu já vinha preocupado com isso e tudo, né? Porque sabe o que aconteceu? A minha geração começou a fumar sem saber que cigarro fazia mal. A mãe falou que era bonito fumar. Era bonito. Era chique. É, você via na televisão, aquelas mulheres lindas, os homens eram tudo, os caras elegantes, fortes, maduros. As mulheres em volta, eles tinham iate, tinham não sei o quê. E você achava que fumando... Você ia conseguir. Ia ter todas aquelas mulheres, mas o iate, né? Mas as companhias de cigarro dominavam a publicidade. Então, qualquer meio de comunicação, televisão, jornal, você que falasse qualquer coisa, eles cortavam a verba de tudo. Lights, câmera, action.